Olha, quando você chega numa situação política, em que os políticos ficam procurando pessoas que não são políticos para serem candidatos, é sinal que as coisas estão muito ruins. Eu tenho uma tese que é o seguinte, se um político não presta, mude o político. Se o partido não funciona, que acabe. Agora, você achar que tem solução, tecnicamente, tem jeito aqui no Brasil financiando pessoas para ir para a Rávidos, para tirar o diploma como se Rávidos fosse o centro de formação de estadistas, não forma nenhum.